Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Tribuna Livre, da FM Capital, o senador professor Pedro Chaves, que na última sexta-feira participou da assinatura do contrato do Reviva Centro, ele que agilizou essa verba de 170 milhões de reais, que corresponde a 56 milhões de dólares, que estavam ali parados, ele foi lá, destrancou a porta e conseguiu trazer para cá e vai ser aplicado no Reviva Centro. Senador, bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer falar com você, com o Marquinhos, com o Sérgio Cruz, e quero colocar totalmente a disposição da Rádio Capital. A assinatura desse contrato agora, previsão de obras de 20 meses, o que significa para o senhor? O senhor batalhou para destrancar essa porta. Eu estou muito feliz porque realmente estava engavetado esse processo, já há mais de 10 anos foi pedido e estava lá totalmente, praticamente arquivado. Eu consegui falar com o ministro Henrique Meirelles, destrancamos isso, atualizamos toda a documentação, isso foi um passo importante, mantive contato estreito com a prefeitura, principalmente com uma das técnicas, e isso foi importante e eu realmente trabalhei bastante nesse sentido. Depois desse ponto importante, falei com o presidente Temer para dar mais uma sigilizada, aí ele ligou para o ministro Henrique Meirelles, aí a partir daí encaminhamos para o Senado Federal. No Senado Federal, que é o local onde se aprovam os empréstimos internacionais, foi para a CAI, né? É a Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi relatado, aprovado. Nesse mesmo dia eu solicitei a presidente da CAI, que era a senadora Gleice Ropper, que já trabalhou em Campo Grande, inclusive, ela e o Paulo Bernardo, na época do Zeca do PT, e foi muito importante porque ela teve muito boa vontade de pedir regime de urgência. No mesmo dia fomos para o plenário do Senado, onde foi aprovado por unanimidade. Do plenário para o Senado voltou ao Ministério da Fazenda, foi analisado novamente, faltaram mais alguns documentos, como do Cadim, que a prefeitura estava atrasada. Depois de atualizar toda essa documentação, nós marcamos a data da assinatura desse contrato importantíssimo e ocorreu dia 12 de maio. Foi assinado lá no BIT, porque esse empréstimo é do BIT, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é realmente o banco que concede financiamento para cidades de porte médio e cidades de pequeno porte, para revitalização, a finalidade realmente é essa. Com essa assinatura, significa que Campo Grande terá 56 milhões de dólares para fazer realmente uma revitalização no centro da cidade, principalmente no quadrilátero, que vai da Rua 13, 14, a Calógeras, a Rodoviária, a Feira Livre, enfim. Vai virar o centro de Campo Grande, vai virar um verdadeiro shopping, o que é extremamente importante para Mato Grosso do Sul. Vai virar, na verdade, uma cidade turística. Porque hoje Campo Grande é uma cidade itinerante. O pessoal vem aqui, fica um dia, depois vai para Corumbá, depois vai para Bonito e outras cidades. Eles não permanecem aqui porque não há nada de atração maior para eles. Aqui vai virar uma cidade turística, com abertura de novos centros de cultura, um centro de gastronomia, poderá turismo de eventos, enfim. Nós temos hoje todas as condições. Agora, só depende do prefeito. Já está assinado o contrato, já pode fazer a licitação, e que é uma licitação internacional. Isso que é importante, vai ser fiscalizado passo a passo. E eu, como fui um dos responsáveis da aprovação do Senado, também tenho responsabilidade pela fiscalização, da otimização e da aplicação correta desse recurso. Agora, professor Pedro Chaves, nós estivemos conversando com o senhor direto de Brasília com relação a essa assinatura desse contrato. São 56 milhões de dólares para a nossa Campo Grande, para o Reviva Centro. E nós estivemos conversando logo depois com o presidente da Associação Comercial, e ele disse que é muito importante, mas também colocou a preocupação com relação ao tempo. Ou seja, se demorar muito tempo, também Campo Grande já passou. O senhor acredita que isso vai acontecer muito rapidamente? Eu espero que o prefeito atual, ele possa dar a serenidade que é necessário para isso. Porque esse empréstimo é muito favorável. O empréstimo para ser pago em 20 anos, tem 5 anos de carência, e o júri é apenas 2% ao ano. Ele já pode fazer a licitação. Essa licitação internacional, no máximo até outubro, tem que estar totalmente concluído e iniciada as obras. É, pelo fato de ter um acompanhamento internacional... Isso. É um cronograma rigoroso. É um cronograma extremamente rigoroso a ser seguido. Porque é uma tranquilidade para todos nós, a aplicação do recurso. O senhor falou, senador, de revitalização, revitalização do centro tão necessária e tudo mais, mas a política precisa de uma revitalização. Ah, com certeza. Urgente. Tem que haver uma mudança da forma de fazer política nesse país. Exatamente. O senhor pode ser uma revitalização na política? O senhor se coloca como uma revitalização na política? Bom, isso é uma candidatura ao governo do Estado. Em princípio, a minha pretensão sempre foi falar na reeleição para o Senado. Mas eu tenho sido procurado por muitas lideranças políticas de todos os partidos para ser a terceira via na candidatura ao governo do Estado. Eu estou avaliando isso. Não é impossível. Porque eu sinto que há necessidade de que um poder executivo forte que possa ir ao encontro dos desejos da sociedade de Mato Grosso do Sul. Agora, senador professor Pedro Chaves, claro que aí nós sabemos que precisam de apoio. Como é que é essa conversa com os outros partidos? O senhor falou, olha, fui procurado por alguns partidos políticos. Como é que está essa conversa? E para que a população entenda por que é necessário ter outros partidos juntos numa candidatura ao governo do Estado? Na verdade, nós temos dois partidos fortes, mas há uma gama de partidos importantes, tradicionais aqui em Mato Grosso do Sul, que querem formar uma frente ampla e me lançar como candidato ao governo do Estado. E esses partidos têm grande representatividade em Mato Grosso do Sul. E significa seguramente os dez partidos. E eles têm me procurado insistentemente. E eu estou realmente muito propenso a avaliar, aprofundar isso e me lançar realmente, a partir do momento que eu vejo a viabilidade real. Já começo a sentir sinais muito positivos em relação a isso. O que a gente percebe claramente é um repúdio à velha política. Exatamente. E pude aos nomes que já estão aí de muitos anos na política. O senhor acredita que esse seja o ingrediente principal? Claro, associado a um bom trabalho, a um bom currículo, mas essa rejeição aos nomes que já estão aí colocados há muito tempo é o ingrediente principal do sucesso, de novos nomes? Eu presumo o seguinte, eu sendo um empresário, não sendo da área política propriamente dita, nós temos condição de fazer uma gestão compatível com aquilo que todos nós esperamos. Nós notamos para o Belo Horizonte, notamos para o São Paulo, que são realmente pessoas novas que estão entrando agora realmente na política praticamente, e que já começaram a fazer excelente trabalho. Eu acho que nós podemos perfeitamente fazer um trabalho diferenciado que vai realmente ao encontro da população. e sinto que é uma forma diferente. Eu acho que essa forma de paternalismo, essa forma que se usa hoje para fazer política, toma aqui e dá lá, que negócio de trouxe, isso já está se esgotando. Esse processo político está totalmente esgotado. É necessário uma nova política. E o senhor está satisfeito? Porque teve que assumir lá o Senado. Como é que está o trabalho? Está satisfeito da maneira como hoje está sendo conduzida a política no nosso país? Ou acredita que ela precisa melhorar? Não o seu trabalho, mas como está sendo conduzida a política hoje pelo Temer e por alguns outros partidos políticos que são aliados? Na verdade, nós temos um tumulto lá no Senado. Com tantas denúncias, isso tem obstaculado os bons trabalhos que a gente pode fazer no Senado. Eu, graças a Deus, encontrei o meu espaço. Tenho sido realmente contemplado com grandes relatorias dentro do Senado, como foi a reforma do ensino médio. Agora eu devo ser o relator, que é importante, do Código Comercial, que é muito importante, embora eu não seja advogado, eu sou economista, mas eu tenho uma boa assessoria. Esse Código Comercial é uma espera de toda a população brasileira. E tem outras relatorias que estão destinadas a mim. Isso significa que há uma escolha, vamos dizer, seletiva lá no Senado para as relatorias importantes. E eu estou realmente nesse espaço. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Quanto ao Temer, eu sinto que, em que pese todas as acusações em relação a ele, etc., ele está tentando fazer um bom trabalho, principalmente em termos de reforma. Essas reformas já são demandadas, procuradas há mais de 20 anos. Algumas estão exageradas, mas o Senado está sendo um órgão revisor. A Câmara, por exemplo, às vezes um projeto da Presidência da República vai até a Câmara e ela muda totalmente e deforma totalmente aquele projeto. Como aconteceu na própria Presidência, aconteceu na edição trabalhista. Na edição trabalhista, o Temer queria ser 7 artigos. A Câmara mudou para 100 artigos. Alterou totalmente o projeto original. Volta agora para o Senado e nós estamos reavaliando item por item. Porque nós não podemos ainda antecipar qual seria o nosso voto. É necessário que haja, na verdade, mudanças. Porque a nossa é de 1943 e o país mudou bastante de lá para cá. Então, é necessário isso. Mas não pode da forma como veio da Câmara. É necessário que realmente não preservar o direito do trabalhador. Esses avanços não podem ser comprometidos. E o senhor falou no direito do trabalhador. O senhor acredita que como está hoje, ela realmente fere alguns direitos do trabalhador? Na verdade, como veio da Câmara, ela fere direitos inalienáveis do trabalhador. É necessário a gente retornar e verificar aquilo que é intocável. Tem pontos positivos, muito positivos, que veio da Presidência da República. Um ou outro que a Câmara emendou. Mas, na verdade, tem uma grande parte, pelo menos 50%, que não tem condição de ser aprovado. O senhor falou aí da possibilidade de estar sendo seu nome sondado para a candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, agora em 2018. Então, essa possibilidade, ela existe? Ela realmente existe, desde que haja apoio da comunidade. E eu estou sentindo um sinal verde por parte não só da imprensa, como também das lideranças políticas, as mais inovadoras e da sociedade em geral. E, claro, o senhor, como senador, viaja ao Estado de Mato Grosso do Sul, visitando as cidades, as prefeituras. E também conversando com a população. E sente também, da população, que ela pretende, acredita que precisa ser mudado na política. O senhor já está preparado, então, para enfrentar essa população e levar até a população de Mato Grosso do Sul novos projetos, maneiras diferentes de administração? É, estou assistindo uma assinatura muito grande. Eu estive em Doados, notei o carinho que a população teve comigo no lançamento lá da exposição agropecuária. E viajei por diversos outros municípios e sinto um carinho muito especial deles. E o convite é oficial mesmo. Eu estive de diversos prefeitos para assumir essa missão de ser realmente o líder aqui do Estado e poder conduzir de acordo com os anseios da população. Senador, a gente sabe que o senhor é um homem muito organizado, que o senhor trabalha com um cronograma, um empresário, um homem da educação. O senhor já se colocou um prazo para tomar essa decisão? Seria até julho. Até julho. Até julho seria o momento fundamental para a decisão. Está aí, hein? Exatamente. Ou reeleição ou me lançou a candidatura de governador do Estado. Senador, professor Pedro Chaves, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Mais uma vez, falando aí a respeito do Reviva Centro. E é só aguardar porque o contrato foi assinado, a liberação do recurso já foi assinada. Então, dentro, em breve, 56 milhões de dólares para que a prefeitura comece a fazer o trabalho, licitação, para que nós possamos realmente ver aqui em Campo Grande essa mudança no centro que é tão importante e tão necessária. Parabéns mais uma vez e vamos aguardar até julho essa resposta aí, o professor Pedro Chaves, quem sabe a terceira via candidatura aí ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado. Exatamente. Uma excelente semana e, claro, com bastante trabalho em Brasília, com certeza. É verdade. Hoje já volto para Brasília. Eu quero agradecer muito à Rádio Capital pela oportunidade, a rádio mais ouvida do Estado de Mato Grosso do Sul. Com certeza, essa entrevista nossa vai repercutir muito e isso é muito importante que a população saiba que, na verdade, existem projetos inovadores importantes para a própria cidade. E quero dizer que agora o Reviva 2 está nas mãos do prefeito, porque o recurso foi assinado, a licitação já está autorizada, depende exclusivamente dele. E eu espero que ele possa, na verdade, fazer o trabalho que toda a população espera. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.